E a Associação Cabo Verde de Empresas está satisfeita com os sinais da retoma turística e acredita que o pior já passou. A associação, que completa um ano de existência, promete continuar a defender os interesses dos empresários e ajudar o governo na definição de políticas alinhadas com os objetivos das empresas. Criada há um ano na Ilha do Sal, a Associação Cabo Verde de Empresas possui representação nas ilhas de São Vicente e Boa Vista e brevemente terá também uma delegação na cidade da Praia. Ao avaliar este primeiro ano de atividade, o presidente André Benoli diz que os objetivos propostos foram alcançados. Além das dificuldades desta pandemia dos últimos dois anos, conseguimos abrir todas as portas da comunicação com o governo, com instituição pública, privada e as empresas estão conosco. Esta é a coisa mais importante. E o que é que se pode esperar do vosso programa a partir de agora? O que nós queremos fazer é, como sempre, levar à frente a voz das empresas com o governo e ajudar o governo a tomar decisões que sejam alinhadas com os interesses dos empresários, das empresas, porque no final é este que é o nosso objetivo, portanto, defender os interesses dos empresários, ajudar o governo a definir políticas que sejam, digamos assim, alinhadas com o que é o que são também os objetivos das empresas. André Benoli diz que a Associação propõe a partir de agora uma política de empresas mais resilientes, sustentáveis do ponto de vista ambiental e com maior responsabilidade social. A aposta na formação dos trabalhadores e na garantia da estabilidade laboral também continuarão a ser objetivos centrais. Quanto à retoma do turismo, o presidente da Associação Cabo Verde Empresas encara os próximos meses com muita esperança. Eu diria que o pior já passou, esta é a coisa mais importante, o pior já passou, temos boas perspectivas agora nos próximos meses, eu penso que 2021 não será uma época ao mesmo nível de 2019, isto já sabemos, mas a coisa mais importante é que estamos a ver que o futuro vai ser melhor e mais voos, mais turistas, temos resorts que estão abrindo, temos um governo também que está mais atento e tenta sempre mais dar respostas em tempo certo para que os empresários consigam fazer também um plano da própria atividade no médio e longo prazo. Portanto, é o momento perfeito para reabrir as próprias atividades. André Benoli falava para o programa especial Covid-19.